Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a esse canal, né? E hoje vamos falar aqui da Tom. A Tom dessa vez, né, galera, foi longe demais aí com essas taxas. Veja bem aí que enquanto tá por aí, né, várias máquinas cobram um absurdo de taxa, a Tom vem e surpreende aqui com essa taxa de 0,85% no débito e crédito à vista, né? Menos de 1%, galera. E lembrando aí que pra parcelar até 12 vezes no crédito, tá menos de 10%, 9,89% nessa promoção Promoton. Só não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Não sei se essa promoção vai estar ativa ou não, mas de qualquer forma eu vou estar deixando aqui o link dessa promoção logo abaixo desse vídeo. Você desce aí um pouco em ver mais ou no primeiro comentário fixado, vai estar aí na descrição do primeiro comentário fixado, o link com essa promoção. Se você clicar aí e já tiver acabado, né, é porque já passou essa promoção. Como diz aqui, né, é uma oferta por tempo limitado, mas quem conseguir pegar essa oferta vai surfar essa onda aí, vai pegar uma taxa bem baixinha, né, nessa Promoton com as melhores taxas do mercado. Aí marca aqui embaixo pra você escolher a sua maquininha. Aqui eu tô direto no site oficial da Tom e descendo logo aqui abaixo tem as informações pra você descer e ler tudo aqui, né. Tá aqui os planos, aqui lembrando que a gente tá falando desse aqui, Promoton, as melhores taxas pra você, né, com 0% de taxa no Pix em todos os planos. Esse aqui tá 85% no débito, crédito 85% e no crédito até 12x ele tá 9,89%. No Gigaton tá no débito aqui 1,79%, no crédito 3,69% e no crédito tem 12x 13,49%. Já aqui na promoção Megaton, no débito tá 1,69%, no crédito 3,49% e no crédito tem 12x 17,99%. Aqui no Tom básico tá com o débito de 1,99% na taxa, né, crédito 4,99% e no crédito 12x 22,59%. Dá pra você ver aqui que do Tom básico pra Promoton a diferença tá muito grande, né. E lembrando sempre de ler aqui os regulamentos. Aqui logo abaixo tá aqui todas as máquinas, né, e os benefícios que são dados aqui. Na grande maioria delas é frete grátis pra todo o Brasil. Na verdade, frete grátis é em todas, né, todas tem frete grátis pra todo o Brasil. Receba suas vendas em um dia útil e elas vêm com chip 3G e Wi-Fi grátis. Recebe também por aproximação, tem comprovante por SMS. Essa T1 pra frente aí, a grande maioria delas já imprime também o comprovante. E tem aí várias funções dentro do aplicativo. Que baixando aqui, logo mais abaixo, tem também o aplicativo delas, né. Aí tem as taxas aqui, ó, da Promoton. Débito 0,85%. Crédito à vista 0,85%. E o parcelado 9,89%. Descendo mais um pouco aqui, tem o simulador de taxas, né. Você pode tá aqui fazendo uma simulação. Lembrando que aqui é os planos Promoton, Gigaton e o Mega e o plano básico. Dá pra você fazer a simulação aqui. Aqui ele já dá uma simulação, mas você pode tá colocando outro, fazendo outro valor fictício. Aqui tá com o valor de uma venda de mil reais. Com a promoção aqui dividido em 12 vezes, né. Você pode alterar aqui, pode trocar, passar aqui pra parcelar em uma vez. Você vê que já mudou aqui, você já recebe 991. Pode vir aqui em 3 vezes pra você ver. Pode brincar com isso aqui, né. É um site bem intuitivo. Se colocar no débito, coloque receber no débito. Parcelado em uma única vez. Aqui tem o que oferece, né. O que a Tom oferece. Tem todos os benefícios aqui. Cartão. A super conta. O cartão é grátis também pra você usar o que cai lá na conta. Você já usar o cartão, caso você queira, né. E lembrando que são disponíveis tanto pra CPF quanto pra CNPJ. Essa Tom não é só pra CNPJ. Ela é disponível pra CPF também. Aqui ela fala que tem as melhores taxas. Suporte 24 horas. É uma máquina sem aluguel. Troca grátis, né. Aqui se você comprar e sua máquina der problema, eles trocam grátis. Inclusive, eu tenho uma da Tom que deu problema uma vez. E eu consegui trocar ela. E eu fiz um vídeo mostrando aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima no card. Esse vídeo, como eu fiz a troca também. Pra você assistir. Aqui tem o QR Code pra você baixar o aplicativo, né. Depois que adquirir sua máquina, você pode estar baixando aqui. Com o QR Code. Depoimento dos clientes aqui. O que os clientes falam, né. Sobre clientes que usam aí o serviço. E aqui alguma dúvida, né. As dúvidas frequentes. Grande parte das dúvidas aqui. Que é tida aí por quem adquirir as máquinas. Ou quem tá afim de adquirir. E aqui você clicando nessa setinha. Ele vai abrir todas as dúvidas aqui. Pra você tá lendo com calma aí. Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né. Espero que tenha gostado. Se você gostou aí, já dá o seu like no vídeo. Já se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.